Várias bancadas solicitaram que pudessem ser apresentados os números, os dados que foram explicitados hoje a respeito da questão dos royalties, do fundo social, da projeção inclusive de quanto que nós teremos de perspectiva de arrecadação tanto para a educação quanto para o fundo social só no campo de Libra, então esse é um dado extremamente relevante que foi apresentado hoje, que poderá inclusive influenciar de forma significativa no posicionamento de várias bancadas amanhã. A gente já disse que só na reunião do Senado tem mais reuniões? Não, é porque ao longo do dia amanhã inúmeras bancadas vão se reunir e solicitaram a presença de ministros, de técnicos do governo para tratar sobre a questão dos royalties, então ao longo do dia amanhã vai ter, que já está marcada, reunião da bancada do PT, do PC, do P, do P, do PR, do PSC, do PRB, então... Isso com ministros? Isso com ministros. Atratégio de royalties. 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 Você está trabalhando com a hipótese, então, de trabalhar, de votar royalties essa semana. É, acho que existe esta possibilidade. O que boa parte dos líderes pediu, os líderes pediram de forma muito insistente, é de que nós pudéssemos fazer as reuniões com as bancadas para poder preparar um bom debate e todos estarem votando com consciência, que a gente tenha a garantia dos recursos, dos royalties para a educação e também para a saúde, como já teve uma votação preliminar do 75, 25, mas que nós também tenhamos todo o cuidado de não desestruturar o marco regulatório do pré-sal, que foi algo muito debatido, profundamente discutido e aprovado, ou seja, que a gente não utilize a discussão dos royalties para a educação para rediscutir todo o marco regulatório. Este é algo que foi colocado inúmeras vezes por vários líderes ao longo da reunião de hoje com a presidenta. Ministra, mas para votar royalties tem que retirar a urgência do projeto do Código de Mineração. Isso está acordado? Vai haver essa retirada? Olha, se houver a necessidade, eu acho que existe esta possibilidade. Aliás, este assunto não foi tratado hoje, não foi feito pedido. específico, mas da parte da presidenta, já na reunião passada, ela colocou que isso é algo que pode ser avaliado. Então, vamos aí ver a retirada da urgência. Mas ainda há negociações em torno do voto, isso leva tempo. Exatamente, nós temos ainda muita saliva para gastar ainda em cima do entendimento e do apoiamento da ampla maioria das bancadas para a votação. É realista falar em votar na quarta? Olha, nós vamos votar a hora que estiver maduro. Então, eu acho que esta que foi a discussão mais importante de toda a reunião. Quanto ao orçamento impositivo, ministro? Olha, com relação ao orçamento impositivo, inclusive a ministra Miriam esteve presente, a gente colocou uma série de dificuldades, de questões que inclusive geram controvérsias, geram inclusive dificuldades na própria execução do que os parlamentares desejam. Questão de prazos para execução, contabilidade a respeito dos restos a pagar dentro do 1% da receita corrente líquida, são oito pontos que a ministra Miriam apresentou. E ainda surgiram outras propostas, como por exemplo, acho que o próprio deputado Guimarães já colocou aqui proposta de parlamentares de vincular estas emendas obrigatórias de empenho em uma boa parte para saúde e educação, o que poderia ser, inclusive, algo relevante para ser incluído. Estes oito pontos, amanhã nós vamos ter também longas reuniões ao longo do dia. Nós vamos ter uma terça-feira reuniente amanhã, antes de ter qualquer votação à noite. Ministra, passando o orçamento impositivo? Olha, qualquer coisa que seja impositiva é uma imposição, né? Então, ela por si só, eu acho que ela causa preocupação. Então, vamos avaliar, entende, ao longo do dia como é que evoluiu. A senhora acha que esse caso pode parar no Supremo, ministra? Há um temor de acirrar ânimos nas relações entre executivo e legislativo? Olha, eu já tive a oportunidade de dizer, depois da reunião da semana passada, que nós devemos evitar o máximo de judicialização possível. Então, todas as matérias que nós pudermos evitar que elas sejam levadas ao Supremo Tribunal é de bom, né? Acho que é do interesse de todos. É o interesse do executivo, é o interesse do legislativo e, principalmente, o interesse da população. Porque eu uso como exemplo a questão dos royalties, né? Nós acabamos tendo uma grande polêmica, acabou tendo o veto, teve a derrubada do veto e nós já estamos praticamente há quase um ano, né? Aguardando uma decisão do Supremo sobre a distribuição dos royalties. O governo vai judicializar, então, ministra, caso o orçamento impositivo seja aprovado? O governo tem essa intenção, como foi especulado? Olha, qualquer decisão só será tomada depois do processo concluído. É bom sempre lembrar, né? A PEC ainda vai passar no plenário da Câmara duas vezes, vai para o Senado, terá que passar na Comissão de Constituição e Justiça no plenário do Senado, só se não tiver nenhuma alteração, entende? Irá para a promulgação. Então, ainda é um longo caminho, né? Então, não dá para a gente falar nada com tanta antecedência. Ministra, voltando aos 40% do antecedente, existe alguma saída? O governo fez alguma? Uma coisa que vai ficar sujeita? O deputado Eduardo Cunha foi muito categórico no sentido de que há precedente para a apresentação do destaque e ele já anunciou que ele fará este destaque e está buscando o apoio de outros parlamentares do óleo excedente. E eu gostaria, inclusive, de realçar que esta não é uma matéria qualquer, porque nós temos já um leilão com edital na rua, já colocado, e, portanto, qualquer matéria que entre em debate, se vai ser 40%, 60%, obviamente isso terá consequências em cima de um edital e de um processo em andamento aí para o posto de... Então, nas vésperas do leilão do Banco de Libra, o governo não quer? Isto é, aliás, eu acho que não é nem o que o governo não quer, eu acho que é o que o Brasil não precisa neste momento. Ministra, esse novo estilo da presidente Dilma, esse olho no olho da presidente Dilma, três horas de reuniões com cada grupo de parlamentares, está dando resultado? A senhora acha que terá um efeito positivo? Olha, eu acredito que é bastante positivo e os resultados já estão aí. Nós estamos tendo o debate, as propostas, possibilidades de acordos, de negociações em temas que são muito importantes para o país. É, os parlamentares pediam, né? É, eles pediam, então agora dá-lhe reunião. E essa nova relação veio para ficar, essa nova relação? Eu acredito que sim, porque já na semana passada, ela marcou as reuniões desta semana, né, com a Câmara e com o Senado, e há uma deliberação de que no mínimo de 15 em 15 dias, se ela puder estar, ela participará, se não o vice-presidente da República... Eu acho que sim, tomara, que dê tudo certo. Essa animação toda, essa animação toda, e se a base roer a corda? Olha, nós estamos com o trabalho de debate de convencimento. Obviamente, o Congresso é soberano, poderá deliberar, né, de forma diferenciada, e aí tem continuidade, né, todo este debate. Mas podemos dizer que é um novo estilo da presidente Dilma? Olha, eu acho que é um novo momento, e eu, particularmente, estou gostando muito, apesar de dar muito mais trabalho, né, porque são muitas reuniões a mais e tal, mas depois você economiza, né, tudo aquilo que você faz acordado, faz debatido, já ficou decidido, fica melhor. Ela está de um minha paz e amor total. Gente, obrigado. Tchau, tchau.